Amor, amor, quer beijo? Beijo? Quer queijo? Ah, queijo eu não quero não. Quer não? Gabriel, quer queijo? Não. Frank, quer queijo? Não, não, quer não. Filhão, quer? Não. Filhão, quer? Não. Amor, quer? Eu quero. Não, não vou te dar. Eu só tô oferecendo só por educação. Estevam, o que você tá fazendo aí? Água de coco? Ah, então tá. Nossa, pastora. Eu tava com tanta vontade de tomar uma água de coco. Ah, o Estevam foi pegar. Oxi, oxi, oxi. O Estevam e água de coco. Gente, vou mostrar pra vocês a mulher mais linda aqui na chácara e depois a pastora. A mulher mais linda, gente. Olha ela aqui, que coisa mais fofa. Ih, mas é lindo. Você? Seu marido vai ficar bravo comigo. Olha que coisa linda. Otávio. Oi, mano. Ela gostou de você, mano. Quem, mano? Ela gostou de você, mano. Mentira, não acredito. Ela tá te olhando diferente, cara. Quem, mano? Cadê? Olha aí do seu lado. Olha aí. Olha como que ela tá te olhando, Otávio. Mano, ou, mano. Já falei que eu não gosto de brincar. Pode pegar, né? Já posso pegar. Só um pouquinho. Otávio, tem todo mundo pra comer ainda, Otávio. Tem todo mundo. Vou pegar só um pouquinho. Pera aí. Então tá bom. Só um. Pronto. Aí, ó. Muito obrigado, gente. É, é, é. Não, 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 não. Não, não, não. Gente, que carne deliciosa. Eu quero um pedaço. Tá bonito, né? Já tem dono. Ah, já tem dono? Vende pra mim? Ah, é de mona e mona. Isso, vende? Vendo. Quanto você quer nessa bandeja de carne? Dois mil. Dois mil reais? Dois mil reais. Hum, gente, será que vale? Dois mil reais. Hum, eu acho que vale. Então tá bom. Tô. Dois mil reais. Pode ficar. Não, cartão não. Dá aqui. Devolve o cartão. Não, devolve o cartão. Devolve o cartão. Dá meu dinheiro. Dá meu cartão. Mano, aqui. Não, não. Não, não, mano. Mano, aqui, ó. Não, não, mano. Não, não. Não, não, mano. Não, não, mano. Não, 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 não. Não. E aí, mano? Mano, você vai querer levar alguma coisa? Sai pra lá. Gente, olha que legal. Momento sagrado agora. Hora de almoço. Todo mundo em comunhão, gente. Olha que legal. Pera aí, pera aí. Gente, gente, calma, gente. Gente, calma, gente. Caleb, olha aqui, Caleb. O fã-clube, né? A gente ama esse fã-clube aqui. Sim. Falou que você é igualzinho o Otávio. Você gosta de aprontar, tá vendo? Até o fã-clube... Não, dá meu doce. Caleb, dá meu doce. Ô, Caleb! Aonde, Caleb? Aonde, Caleb? Pegou, pegou? Brincadeira. Nossa. Mano, mano, mano. Calma. Não se mexe. Fica paradinho aí. Calma que vai cair. Calma que vai... Tô zoando com você, mano. Pode vir. Ficou com medo da ponte cair, né? Passou, passou. Também posso jogar, né? Claro que não. Vou ficar a tarde toda jogando aqui sozinho. Tem certeza? Não, calma aí. Tem certeza? Você não vai jogar, não. Sai daqui. Eu vou chamar a pastora. Não, pera aí. Eu vou chamar ela. Não, não. Não, não. Pode vir brincar. Ah, sim. Pode vir brincar. Júnior! Corre aqui. Corre aqui. Corre, moço. Corre, meu. Corre, rapaz. Beleza. Corre aqui. Não, pedi pra você correr. Você correu, velho. Valeu. É isso aí. É só isso mesmo. Valeu. Gente, eu bati 4.2 milhões. Parabéns, amor. Obrigado, gente. Obrigado, viu? Valeu mesmo. Tô invejoso. Estevam, Estevam. Os seguidores estão falando que eu bati 4.2 milhões. 4.2? Isso. Eu acho que não é não. Por que não? Eu acho que não. Porque eu entrei na sua conta hoje. Não vi 4.2, sabe? 4.1. Eu acho que isso é trollagem, é zoeira. Não acredito que não. Vamos aqui agora jogar uma ração, gente, para os peixinhos. Vou mostrar para você que tem muito peixe. Olha ali, ó. Vamos lá. Vamos alimentar os peixinhos. Ó. Olha eles indo, gente. Olha que coisa linda. Muito legal. Olha lá, pessoal. Muito legal aqui. Muito legal. Muito bonito aqui mesmo. Lugar, pessoal, delicioso. Gente, boa tarde. Olha que lugar maravilhoso que nós estamos. Quero mostrar para vocês a vista que nós teremos quando nós acordarmos aqui neste lugar. Olha lá. Presta atenção. Nós vamos ficar aqui nessa suíte. Aqui ao redor dessa suíte tem esse lago aqui. Olha que legal, gente. Que lugar delicioso. Subi a escada aqui. Vou mostrar para vocês tudo certinho. Gente, olha aqui. Chegando aqui na suíte. Olha que maravilha, gente. Daqui a pouco nós vamos colocar aqui as roupas de cama. Tem um frigobar aqui. Ar-condicionado, pessoal. Tem ali um banheiro. Bem legal também. Bem bonitinho. E olha aqui, pessoal. Acordar com essa vista. Que coisa maravilhosa. Quero que vocês coloquem aí nos comentários. Que nota que vocês dão para esta suíte aqui. Para esse lugar. Dá para relaxar ou não dá?